É hoje que eu vou querer me jogar no meio da folia Eu sou o calor, eu sou o que sou, sou pura energia Vou me lançar na multidão Já sei por sumprindo a sua mão Sou do calor, eu tenho que dar a minha vida Sou do calor, eu tenho que dar a minha vida Vejo o calor, eu tenho que dar a minha vida Olha, olha, escravo, olha oays 글을 dê o outro jeito que quis Sendo a tua touting Tô feliz, me falo da bandeira Já sei que sou um desejo pra ver Sou do quarto da bandeira Tô vendo o chão se tremer Que eu pago pra ver Se alguém me tira dessa vez Tô vendo o chão se tremer Que eu pago pra ver Se alguém me tira dessa vez É hoje que eu vou Querer me jogar No meio da folia Eu sou o calor Eu sou o que sou Sou pura energia Vou me lançar na multidão Já sei que sou desse cordão Sou do cordão da bandeira Cordão do pau da bandeira Sou do cordão da bandeira Cordão do pau da bandeira Olha a barbalha certão Olha o chapadão Olha o chapadão No pau da bandeira Eu tô do jeito que quis Pra lado e feliz No pau da bandeira Já sei que sou desse cordão Já sei que sou desse cordão Sou do cordão da bandeira Cordão do pau da bandeira Já sei que sou desse cordão Só sei que sou desse cordão Já sei que sou desse cordão Eu sou do cordão da bandeira Já sei que sou do cordão da bandeira